Duarte Siopa condena Liliana Aguiar e Francisco Nunes, um atentado ao respeito pelas vítimas de violência. Liliana Aguiar e Francisco Nunes trocaram graves acusações, mas agora fizeram as pazes. Ponto. O ex-casal escreveu nas redes sociais, somos seres errantes decidimos juntos que iríamos parar por aqui. Não temos o direito de magoar os nossos filhos e fazer-vos viver algo que deveria ser só nosso. Passou dos limites e por isso pedimos desculpa por tudo o que aconteceu publicamente. Só nos resta pedir-vos a vossa compreensão e respeito nesta fase das nossas vidas e sobretudo que respeitem a nossa decisão. Deixando-nos um pouco à margem das vossas publicações, acrescentaram. O assunto foi comentado no programa Amanhã CM desta quinta-feira, 6. Eu acho que a Liliana sempre gostou do Francisco. E o Francisco da Liliana. O que que eu não concordo, se me permitem dar a minha opinião. É sair uma situação destas que é gravíssima de violência doméstica, e acho que é um atentado ao respeito pelas pessoas que são verdadeiramente vítimas de violência doméstica. Disse Duarte Siopa. Mesmo que ela não tenha sido já é mal falar nisso, mas se foi agora desistir. É gravíssimo, eu continuo sempre a dizer que a melhor coisa é resolver dentro de quatro paredes. Acrescentou o apresentador de CMTV.